Música Ezequiel, você é da onde? Maranhão, você é da onde, meu mano? Rio de Janeiro, você é da onde, meu mano? Salvador, Bahia, você é da onde? Ceará Da onde é o estado do Brasil e tá aqui, se apresentando pra vocês de graça no 0800 E a única coisa que vocês tem que fazer é gritar Quem quer bater na mão, eu grito o quê? Levanta a mão nessa porra aí, sem maldade, todo mundo, porque essa merece E aí, DJ Adel, não macho isso Tá porra! Vai cair, caralho! Vai levantar a mão, tem uma baixada Tá foda, tá foda Ele tá desgraçado Levanta a mão 50 centavos Música Música E vai pro outro Vou só ter me parado Isso é esse cara Acho que esse cara quer brincar comigo Mas tem que entender que eu nem fumo isso Através quando eu tô aqui na batalha Me sinto um boneco chunque Porque nasci pra ser assassino Por isso que eu falo que você nunca foi clone Você não destaca, você vai sair do mapa O que o chunque faz com a faca A gente faz com o microfone Rimas em 3, 2, 1 Essa que é a diferença, o seu Nutella Só faz com o microfone, o que você faz quando a batalha é a capela Essa que é a diferença, eu não reparo E depois da infância o brinquedo fica mais claro A capela eu me garanto, por isso que você espanta Santa Cruz eu tenho uma, responde, você ganhou o quanto 3, 2, 1 A batalha é a capela, você vai perder a linha Salvador não tem nem microfone, só vale folhinha Só ganha com carteirada desde cedo Essa porra é a bata, ela é de rima, não entrevista de preto Pega seu público Ele é o Chucky, ele é a mané Eu sou do Torres Fãs, olha seu nome escrito no meu pé Hoje, manda um cruel O mundo tá no pé, manda um chamuel Você vai com carteirada, você é imbecil Na batalha dos tanques, você acha o melhor do Brasil 3, 2, 1 É o nome Charles que se acha o melhor do Brasil Ganhou o nacional e depois disso ele sumiu Essa é a diferença entre nós Essa é a diferença, por isso que você nunca usa a sua voz Charles, você é muito foda, inspira é só no fim E ele que nem ganhou o nacional já foi sumir Me escreveu, meu nome no pé, se fudeu Me chame de praia, escreveu meu nome, mas seguiu isso Mano, eu não sou o chamuel Você perdeu e nem percebeu Eu podia rimar, eu chamo eu Você quer rimar boa, por isso chamaram eu Barulho pra esse round Aê família, por onde de quem começou? Muito barulho, pra quem gostou das imas de Yogi e M-Sharp? Muito barulho pra quem gostou das imas de Ezek e Draco? E obviamente realiza um a zero, mas sem maldade Nada está perdido, M-Sharp Na batalha da Leste eu já vi, eu vou precisar muita coisa Então foco e concentração Porque tudo que vai Então volta você com a vibe máxima, certo família? Só falta essa batalha e a final Vamos mandar vibe até o final, fruta Vem com nós E aí DJ? Quem quer batalhar no amigo que? Yogi! Já levanta mão, levanta mão Não deixa a mão baixada não Solta mais uma cegada Isso nunca vai, que a gente não pode Bata esse cara do Detroit 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 Vem pelo louco, 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 louco Bata esse cara Bata esse cara Quem é o primeiro round, mandando a rima do Chamuel? Vai perder para o mano do RJ, vai perder para o mano do Nordeste Se é dos outros, eu sou o breakout, porque eu tô matando esses famosos na Lestre Famoso? Cara, mano, a gente é respeitado pela caminhada que a gente de fora de casa por eles Nós somos considerados É muito mais diferente Porque sabe que aqui só desanima É drama, assiste o dorama Você quer ganhar com fama? A gente só ganha por rima Rimas em 3, 2, 1 Você falou que isso é considerado Por isso você sabe, mano, que eu tô no B.O. Até porque você sabe que você não é considerado No máximo, você é desconsiderado um dos piores Essa aqui é a fita que eu faço Eu tô no compasso Te mato, mano, eu rimo pra peste Essa é a diferença do melhor do Nordeste Tá pronto pra poder mader esses dois aqui na Leste Ai, eu sou o melhor do Nordeste arrogante Pra você ser o pior tem que melhorar bastante Aê, rima de 3, 2, 1 Aê parceiro, na moral Eu vou subir o pistola e que eu mando no instrumental Sinceramente, eu mando nessa parada Eu vou matar os dois que nunca ganhou... Eu vou matar os dois que nunca ganhou nada Eu ganho por rima e ele por carteirada Eu já falei que é desde cedo Você veio para dar trabalho e eu para gerar emprego Você veio para gerar emprego? Só que nessa empresa você nunca chegou cedo Sua emprego é diferente Porque não é legítico Falta de rima é um salário mínimo E eu sou fristaleira Pantineli que eu te dou é o décimo terceiro Essa diferença contra mim cê tá fudido Na empresa de rap você já foi demitido É o décimo terceiro O rimo muito calmo Multiplica por 12 Te enterra 7 palmos Sinceramente, agora cê é moleque Minha carteira tá assinada Meu padrão se chama rap TG Palmas e palmas e palmas e palmas e palmas Sem manifestação coletiva Vamos de barulho, certo? Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Ezequie e Draco Barulho quem gostou das rimas de Yogi e Emi Charlie Yogi e Emi Charlie, certo? Ok, barulho que é bom Yogi e Emi Charlie 2x0, certo? Com certeza Mas aí, muito barulho para Ezequie e Draco Por ordem de rima